Olá pessoal, meu nome é Daniel e hoje eu vim apresentar para vocês uma loja dentro de um shopping centro-oeste aqui de Goiânia, na região da 44. Eu tô aqui com a Gislaine. Oi Gislaine, tudo bem? Tudo bem. A Gislaine vai mostrar para vocês os modelos, essas variedades que tem aqui na loja dela. Não deixe ficar até o final desse vídeo para vocês aproveitar as ofertas, viu gente? É isso aí. Pessoal, o nome da loja que é Suzy Modas e a Gislaine vai estar mostrando os modelos. Gislaine, mostra os modelinhos, os detalhes. Vou começar, a gente trabalha com body cropped, vou começar com o cropped. Tem esse modelinho aqui, tem variedade de cores, a gente trabalha na malha canelada com a renda. Ele é com bojo, né? Com bojo, todo sem bojo. Aí tem várias opções de cor. E deixa eu te fazer uma pergunta, é tamanho único? Tamanho único. Ele vai de R$36,00 até R$42,00. E qual que é o precinho? R$15,00 no atacado. Pessoal, R$15,00 é um preço muito bom que você está vendendo na faixa de R$29,90 em qualquer região do Brasil, né gente? Exatamente. Aí tem esse modelinho, tem esse outro aqui também, ó. Esse é com manguinha, né? Esse é com manguinha, o mesmo valor. Tem valor R$18,00? R$15,00 no atacado. Ah, R$15,00. R$15,00 no atacado. Tem várias opções de cores, aí é na malha canelada com renda. Aí esses aqui são os cropped, tem só dois modelos de cropped até o momento. Aí eu vou começar a falar dos BORES agora. Os BORES, tudo bem. Isso. O BORES a gente tem várias opções de modelinho. Eu estou tendo esse aqui. Muito bonito, né? Tem a Regulais? Tem. Todos eles têm o feixe embaixo. Com bojo. Com bojo. Todos têm bojo. Com renda aqui, né? Uma renda muito bonita, né? Esse aqui é canelado com tule. Aí ele é manga longa, tem várias opções de cores. Agora que está frio, está saindo bastante deles. Qual que é o preço desse modelo? R$18,00 no atacado. R$18,00 no atacado? Exatamente. E qual que é o pedido mínimo? 10 peças. 10 peças. 10 peças envia para todo o Brasil, né? Exatamente. Correio, transportadora, na região da Correia de Guadra. Isso. A gente envia para o ônibus excursão, transportadora e os Correios. O que o cliente achar melhor, a gente envia. O show de bola, Gislaine. Aí tem esse modelinho aqui no canelado. R$18,00, né? R$18,00. Isso. Aí os BORES são R$18,00 no atacado e os Crops de case. Certinho. Isso põe em um. BORES show de bola com manga e tem sem manga também, né? Tem. Tem sem manga. Aí tem esse modelinho aqui que é de alcinha. É na renda com suplex. Ele é de alcinha. Ele é com bojo, né? Bojo. Tem regular na alça, hein? Não, esse não tem. Aí todos eles têm o fecho. Deixa eu levantar um para o pessoal ver o detalhe desse. E afirma essa rendinha aqui, ó. Aqui atrás dele, atrás, tem tipo um elástico, né, Gislaine? Um elástico aqui atrás, né? Para ficar regular na cintura da mulher, né? Para ficar bonito, né? Todos eles são tamanho único. Veste do 36 até o 42. Isso. Certo, gente. Show de bola. Lindas peças para vocês. Eles são fabricantes, né? Fabricantes, fabricantes. Quanto tempo você está no mercado? Ah, já tem uns nove anos já. Nove anos no mercado, né? Vendo do Centro-Este. Nove, dez anos. Centro-Este. Isso, aqui mesmo. Pessoal, aqui, ó. Fornecedor de confiança para vocês que estão fazendo os pedidos. Tenho certeza que nós vamos encomendo direitinho para vocês. Da agora para frente, vai ser parceria total com eles aqui e com vários outros lojistas aqui da região, viu, gente? É isso aí. Tem esse outro modelinho aqui também, que ele é ombro a ombro. Tamanho único também. Tem várias opções de cores. Todos eles têm várias opções de cores. É só mostrar aqui. Pessoal, ó. Esses lindos modelos que eu vou estar mostrando para vocês. Vai estar o telefone da vendedora aqui. E vai estar na descrição do vídeo também para vocês entrarem em contato com o lojista, viu? E também não deixe de conferir lá no nosso Telegram, que vai estar o contato do lojista lá, as fotos deles lá, para vocês fazerem os pedidos, viu, gente? Qualquer dúvida pode me chamar lá que eu estou aqui para atender vocês, tá bom? Meu nome é Gil Filani e eu vou estar atendendo vocês. Aí tem esse outro modelinho aqui também, que é Gola V. Esse modelo tá bonito, né? Detalhe da renda, né? Isso. Aí... Tamanho único também. Tem várias opções de cores. Todos eles a gente tem várias opções de cores. Pega aí em pé que fica... Certo. Depois você... Esse qual é o valor? 18 na tacada. Entendi. Todos os bolos é 18 na tacada, né? Isso. 18 na tacada. Tem esse modelinho aqui também, Gola Alta. Me fala o Instagram de vocês, Gilisandre. Suzy Modas. Suzy Modas? Suzy Modas. É só o Instagram vai estar passando aqui embaixo também, que vocês sigam lá no Suzy Modas, viu gente? E não deixe de dar muito like nesse vídeo, né? Agora pra frente vai ter vários revelados pra vocês aqui na região da 44. Os melhores lojistas, nós estamos indo atrás pra vocês. Os melhores lojistas de confiança que estão mostrando no nosso canal pra vocês fazerem o pedido de vocês, viu gente? É isso aí. A gente sempre tá atualizando lá no Instagram, postando foto, assim que chega novidade. Isso. Isso aqui é o mesmo. Vamos abrir pra pessoal ver direitinho. Pode abrir assim já, vocês dois, desse jeitinho aqui, ó. Fica melhor pra ele filmar pra... Certo. Tem esse modelinho aqui também, que é no canelado, com tule. Nossa, esse modelo tá bonito, né? Esse modelo tá muito bonito mesmo, viu Rian? Filma esse detalhe do meio aqui, ó. Com bojo. Tem mais cores, né? Desse modelo, né? Tem até ele no manequim, né? Olha que modelo, Rian. Esse modelo aqui, ó. Tem que tá bonito. O modelo tá muito show de bola. Só 18 reais no atacado, né? 18 reais no atacado. Tem ele no preto também. Tem várias opções de cor. Nossa, esse modelo tá muito, mas muito lindo mesmo, hein, gente? Muito lindo. Tem esse outro modelinho aqui também, que é no canelado, com tule. Vários modelos com manga, manga longa, manga curta. Exato. Com regulagem embaixo. Todos tem bojo. 36 a 42. Todos tem bojo. Muito lindo os modelos. Só 18 reais. Não deixe de aproveitar e fazer os pedidos. E na descrição vai ter os links pra vocês clicar. E o telefone do lojinho vai estar passando aqui na tela também, gente? Exatamente. Qualquer dúvida, só me chamar. Conheço o Ticante Lenny. Esse modelinho aqui, ó, tá muito bonito também. É o mesmo. O modelo tá show de bola. E pra finalizar, né? Esse verdinho, esse mojinho. Esse modelinho aqui, igual a V também. Tem outras opções de cor. Pessoal, dá muito like nesse vídeo pra nós ir atrás de outros revelados pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Né, Gislaine? Exatamente. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Até o último vídeo. Tchau, tchau.